7 sinais de fígado doente sintomas de problemas no fígado e cirrose será que você tem problema no fígado consome bebida alcoólica mais de uma vez na semana está acima do peso tem gordura no fígado ou mesmo tem ou teve hepatite no vídeo de hoje vamos falar sobre sete sinais de fígado doente que você não deve ignorar no brasil hoje cerca de 20 por cento da população tem a certose hepática que é o fígado gorduroso e até crianças estão tendo essa doença e pode trazer complicações como cirrose e até mesmo câncer de fígado e por falar em câncer de fígado é o terceiro que mais mata no mundo quase 700 mil mortes no ano e na maioria dos casos é descoberto tarde demais olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do youtube só dicas naturais se você também gosta de dicas e receitas naturais já deixa um gostei aqui no vídeo se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos espero que você goste do vídeo de hoje quando alguém tem doença hepática o fígado entra em um ciclo perigoso de inflamação persistente que envia sinais ininterruptos para reparar as células danificadas e depositando colágeno que endurece o tecido ao redor mas não para por aí a inflamação continua e ainda mais colágeno é depositado causando a fibrose essa cicatriz vai bloqueando ou limitando o fluxo sanguíneo dentro do fígado gerando isquemia matando as células saudáveis causando ainda mais fibrose vira uma bola de neve embora a fibrose seja reversível a um ponto em que o dano se torna muito grande o fígado não consegue se reparar e tudo isso vai limitar o funcionamento do fígado uma pessoa que tem cirrose relacionado ao álcool e não para de beber tem menos de 50 por cento de chance de viver mais cinco anos o diagnóstico precoce da doença hepática é muito importante já que o seu fígado pode se reparar e até mesmo se regenerar se você encontrar uma doença em um estágio inicial por isso os danos causados por doenças do fígado podem ser estabilizados e até mesmo revertidos mas pra isso você precisa saber quais são os sintomas de um fígado doente diarreia 13 por cento dos pacientes com cirrose tem diarreia pode estar associada a má nutrição pelo fígado não conseguir fabricar proteínas mas também por translação bacteriana e pelo próprio corpo estar muito debilitado fadiga e fraqueza mesmo que você não tenha cirrose se o seu fígado está sendo lesado por exemplo em uma hepatite com a cirrose então a fadiga pode ser debilitante seja pelo acúmulo de toxinas pela encefalopatia por desnutrição por anemia dor abdominal e inchaço na barriga acite como seu fígado não está produzindo proteína como albumina e também aquelas cicatrizes hepáticas podem causar hipertensão portal a alta pressão nas veias do fígado fazem com que o líquido vaze nas veias para o interior do abdômen causando a city inchaço nas pernas e tornozelos também a própria city pode inchar as pernas por dificultar o retorno venoso e também a hipertensão portal dificulta o retorno venoso causando inchaço nos pés pernas tornozelos confusão mental isso pode estar presente na encefalopatia hepática a pessoa pode ficar confusa concentração ruim dificuldade de pensar isso porque o fígado não consegue limpar as toxinas do sangue como a amônia e esse acúmulo de toxinas pode afetar o seu cérebro e nervos náuseas vômitos e perda de apetite perda de peso se você está acumulando toxinas você vai perder a fome vai ter náuseas vômitos e vai perder peso na cirrose a gente lembra de uma perna fina e de uma barriga grande alterações na pele como prurido na pele pele seca aranhas vasculares ele ele tema palmar onde a palma da mão fica vermelha e perda de pelos nas pernas então lembre-se o diagnóstico precoce da doença hepática é muito importante porque você pode tratar e evitar que uma hepatite vire fibrose e chegue a cirrose e se você tem problema no fígado evite totalmente o álcool abstinência total porque os fatores de risco vão se somando na agressão do fígado que é um órgão tão importante para o funcionamento do nosso corpo e bem-estar e aí o que você achou do vídeo de hoje essa informação é muito boa pra ficar guardada apenas pra você compartilhe com seus familiares e amigos assim podemos ajudar muito mais pessoas eu espero você no próximo vídeo até lá